O que é meu amigo? A verdade é que você Não fazia sem nem sentir o amor Tem amigo tudo Vamos lá Sara criou 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 A verdade é que você Não fazia sem nem sentir o amor Tem amigo tudo Cheira o negamento futuro Sara criou Sara criou Sara O que é meu amigo? Sara criou Sara criou Sara criou oto Essa é meu amigo E aí É meu amigo? É meu amigo? Não forro Sara criou Sara criou Sara criou Cara criou Série Sara criou Obrigado.